Em vídeo divulgado hoje, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, reafirma que o Brasil deve cumprir a determinação das Nações Unidas a favor do ex-presidente. Zanin também analisa a forma com que a imprensa brasileira está tratando do assunto. Acho que a imprensa também está fazendo um papel aquém do seu dever desse caso. Hoje, vendo pelo menos a imprensa escrita, é possível verificar, por exemplo, que o jornal Estado de São Paulo colocou essa decisão apenas em uma nota final, num rodapé e sem esclarecer efetivamente qual é a natureza dessa decisão. Coloca aqui uma nota feita por uma comissão que fica em Genebra, do governo brasileiro, dizendo que a decisão não teria efeito vinculante. Ora, isso aqui é uma mentira, isso aqui é um desconhecimento jurídico, isso é uma fake news, porque a decisão tem caráter vinculante. Da mesma forma, o jornal Globo colocou essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU apenas em um rodapé, sem esclarecer também o alcance da decisão e a sua natureza. A Folha de São Paulo fez um trabalho bem melhor. Colocou aqui não só o histórico do processo, como também colocou, identificou quem é a pessoa do comitê que proferiu essa decisão e mais, buscou junto a essa pessoa um esclarecimento. Colocou aqui não sóル dinâmicas. Colocou aqui não só... Colocou aqui não sóル dinâmicas. Colocou aqui não só prin